Quem nunca escutou o vento conversa com a folha morta Entra nas brechas da porta sutil, pesaroso e lento Num mais tocante momento trazer a suavidade No bosque da solidade não sabe o quanto padece Quem se debruça na prece de uma tarde de saudade Pessoa nenhuma aguenta chamar por quem não responde Na tarde que o sol se esconde por trás da nuvem cinzenta A saudade representa um monstro da solidão Que em forma de um dragão devora o peito de um pobre Que morre mas não descobre quem roubou seu coração Perdi toda paciência, senti dois anos avanços Sufocado nos balanços e da tempestade e da ausência Na mais suave eloquência seu doce nome eu chamava Naquilo o sol se ocultava e quanto mais ele descia Mais meu coração sentia e mais a saudade aumentava Pensei na imagem sua caminhando além dos passos Pra delirar em meus braços e na clara noite de lua Atraente se minua como uma flor no jardim E nessa solidão sem fim suspirei por entre os gritos Com seus cabelos bonitos caindo em cima de mim Humildemente frustrado chamei por ti toda tarde Chorando como um covarde que ama sem ser amado Olhando o manto azulado a face do céu tomando A noite se aproximando e o sol por detrás da serra Beijando a boca da terra aparecendo eu te beijando Em todo recanto eu via a melancolia válida Beijando na face pálida da sua fotografia Assim entre a noite e o dia eu recordava meu bem Porque quando a tarde vem é a hora mais aflita Mais negra e mais esquisita pra quem recorda de alguém A tarde para quem gosta de quem gosta veio o vulto Mandando um recado oculto sem receber a resposta Por dentro a saudade tosta por fora o semblante diz Ninguém quer ser seu juiz só tem por ele a distância Martirizado na ânsia da solidão infeliz O poder do amor ausente o beijo de quem não veio É desencontro que creio que só quem ama é quem sente A chama do amor latente queima quem tem amizade E é essa infelicidade que ao infeliz ameaça Só reconhece quem passa uma tarde de saudade E é essa infelicidade que ao infeliz ameaça Só reconhece quem passa uma tarde de saudade E é essa infelicidade que ao infeliz ameaça E é essa infelicidade que ao infeliz ameaça